A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Eis o ponto de vista do nosso editorial nesta sexta-feira, dia 8 de janeiro. Após reafirmar aos produtores rurais, que atendeu parte das propostas do agronegócio, mas outros pleitos importantes ficaram de fora, como energia elétrica, leite pasteurizado e hortifruti-grangeiros, esses dois últimos fundamentais na cesta básica, o governador João Doria chuta a canela da Santa Casa de Araraquara e de tantas outras. Mas, coincidência ou não, ele promove durante a pandemia do coronavírus duas decisões absurdas, que, se não chocam a opinião pública, pelo menos provocam pelas suas asneiras consequências drásticas. Não há Cristo, como dizem os antigos, não há Cristo capaz de suportar o peso da responsabilidade em ser um provedor de uma Santa Casa, como a de Araraquara, em que deixa de receber repasses da Prefeitura Municipal de Araraquara, referentes a serviços extra-contratuais prestados ao SUS, que somam 13 milhões de reais, 8 milhões de reais em precatórios e 5 milhões relativos aos serviços realizados pelo hospital no período de 2019-2020. Mas, vamos contar uma história. Com o AVC, o nosso querido amigo Walter Cury Rodrigues, provedor da Santa Casa de Araraquara, está, neste momento, tentando se recuperar de um problema de saúde que, se não foi causado por este mal, pelo menos teve grande influência. Pois, eu repito, em respeito ao próprio Walter Cury Rodrigues, não tem Cristo que suporte tamanha carga de incompreensão, de injustiça, falta de reconhecimento ao que ele, Walter, fez e ao que o hospital faz e presta à população e à saúde pública em nossa querida Araraquara. Vejam só, o hospital, por ter prestado serviços ao SUS, deixa de receber, então, repasses do nosso município no valor de 13 milhões. Eu pergunto, qual empresa que, em não recebendo 13 milhões, se mantém e terá que continuar se mantendo para prestar atendimento à população neste período de pandemia? Ora, são poucas, ou quase nenhuma, e olha que, além de 8 milhões imprecatórios, são outros 5 milhões relativos aos serviços realizados em 2019 e 2020. Quer dizer, antes da pandemia e pós-pandemia, apesar de que a pandemia ainda não acabou. E para quem não sabe o que é precatório, a explicação é simples. Precatório nada mais é que o reconhecimento judicial de uma dívida que o ente público, pode ser o governo federal, governo estadual, governo municipal, tem como autor da ação, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Uma coisa jurídica, mais ou menos assim, é o tal de precatório. Reconheço que lhe devo e lhe entrego essa confissão. A dívida, ela está já confessada. Se conseguir vender esse precatório, que é a dívida, para alguém, muito bem. Caso contrário, a Santa Casa vai ficar com o precatório na gaveta. Tanto é verdade que você abre o Google e vê lá. Venda seu precatório. Adquirimos o precatório mediante o pagamento de deságio, que é a diferença entre o valor nominal do título e o seu valor negociado. Essa é uma propaganda que está colocada no Google, para todo mundo ver. Se a Santa Casa tem um precatório de 8 milhões, que é o valor que teria que receber do governo, sei lá, se federal, estadual, municipal, pode ser até que consiga vender por 4, metade. Uma agiotagem oficializada neste país, totalmente desencontrado. Pode ser também que venha a ficar com esse precatório por longos e longos anos, ou até mesmo pela vida eterna. Agora que o governador vai cortar verbas do hospital, e 2020, esse corte certamente afetará o equilíbrio operacional dos serviços prestados ao SUS. E logo o tratamento da Covid-19 e demais atendimentos, todos serão afetados, evidentemente, porque, como dissemos, dívidas de 2020 e, antes disso, 2019. Ontem mesmo nós dissemos aqui que os produtores rurais eram atingidos. Agora são os hospitais. Quem será o próximo? Este é o ponto de vista do nosso editorial.